Lula chegou em Curitiba de helicóptero. Ele pousou por volta das dez e meia da noite no heliponto da superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente estava acompanhado por agentes e seguiu por uma escada até o quarto andar do prédio, onde foi preparada uma cela especial para ele. Manifestantes que apoiam Lula chegaram a ocupar a rua que fica em frente ao prédio da Polícia Federal. Caravanas vieram de diversas regiões do Paraná e até de outros estados para acompanhar a chegada do ex-presidente. Mas minutos antes de um helicóptero pousar aqui na superintendência, eles foram expulsos pela Polícia Militar. Após uma liminar que proibia ocupações, os policiais utilizaram bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Muitos tiveram ferimentos e precisaram ser socorridos. A prisão do ex-presidente foi cercada de expectativa. No sábado, antes de se entregar, Lula ainda participou de uma missa na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, em homenagem à esposa Marisa Letícia, que morreu em fevereiro do ano passado e que completaria 67 anos. Durante o ato, Lula anunciou que se entregaria. Já se passavam mais de 30 horas do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro. No final da tarde, ele tentou sair do prédio do sindicato, mas foi cercado por manifestantes. Só à noite, ele conseguiu deixar a pé o prédio e foi conduzido até a Polícia Federal, na capital paulista. Lula realizou o exame de corpo de delito e foi levado de helicóptero até o aeroporto de Guarulhos. De lá, embarcou num monomotor da Polícia Federal até o aeroporto Afonso Pena, onde, em um outro helicóptero, seguiu até a sede da PF. Uma cela especial, chamada de Sala de Estado Maior, foi preparada para receber Lula. O espaço, de 15 metros quadrados, era utilizado por agentes que estavam de passagem pela capital. Na cela, o ex-presidente terá uma cama, uma mesa e um banheiro privativo. Lula não terá acesso à TV, celular ou internet e deve comer a mesma marmita dos outros presos da unidade. Quatro refeições por dia. Já os manifestantes começaram a chegar na sede da PF no final da manhã de sábado. Algumas discussões com manifestantes contrários a Lula foram registradas. Rapidamente, a segurança foi reforçada pela Polícia Militar, que separou os dois grupos de manifestantes. Durante toda a ocupação, os manifestantes intimidaram jornalistas com ameaças e arremessaram pedras e ovos contra alguns profissionais que cobriam a prisão do ex-presidente.